Motorista, olhos fácil, olhos fácil, não é de borracha, vai bater. Motorista, motorista, olhos fácil, não é de borracha, não é de borracha, Vai bater, vai bater Vamos cantar no cigarro do tubarão? Ó Tubarão, tubarão azul Que nasceu no mar e a verão Tubarão, tubarão azul Que aprendeu com a tiazum Foi meu amor Que é um bocadinho para dar um bocadinho